Fala galera, aqui é o Thiago dos Reis Eu vim falar da pancada que a Globo deu em Bolsonaro essa semana A guerra entre Globo e Bolsonaro está cada vez mais acirrada Eles estão cada vez mais inimigos Porém, vai ter uma trégua e eu vou explicar por que Bom, essa semana teve a demissão do Bebiano Que foi o gancho da Globo no Bolsonaro A Globo aproveitou o escândalo do Bebiano Para embutir na cabeça de todo mundo Que ele foi demitido pelo Carlos Bolsonaro O que é verdade Só que isso rachou o apoio do PSL ao Bolsonaro E abalou o apoio dos militares ao Bolsonaro A ala militar não quer os filhos do Bolsonaro perto dele Então, com essa estratégia Em vez de focar no escândalo dos laranjas A Globo focou no Carlos Bolsonaro A Globo conseguiu isolar o Bolsonaro dos seus filhos Agora o Bolsonaro, ou ele se isola dos filhos E fica sozinho, um alvo fácil de ser abatido Ou ele fica com os filhos Mas racha o apoio dos militares E já rachou o apoio do PSL O que os deputados do PSL pensam é assim Se o Bolsonaro fez isso com o Bebiano Que é um dos seus melhores amigos Que viabilizou sua campanha O que ele vai fazer com qualquer outra pessoa Que se aproximar dele? O Bebiano foi fritado na mídia por uma semana Foi chamado de mentiroso Pelo filho do presidente e pelo presidente da república É inaceitável Para qualquer deputado, para qualquer aliado do Bolsonaro Isso é inaceitável O cara pensa Como é que eu vou ficar próximo desse cara Se na primeira oportunidade ele pode me chamar de mentiroso E acabar com a minha popularidade A Globo aproveitou esse gancho Mas levou uma pancada no final A pancada foi Os áudios divulgados pelo Bebiano no fim Mostram o Bolsonaro falando claramente que ele é inimigo da Globo E esses áudios foram divulgados O Brasil inteiro escutou esses áudios Saindo todos os canais Inclusive a Globo foi obrigada a publicar Todos os grupos de WhatsApp Tudo O problema é Agora que o Brasil inteiro sabe que a Globo é inimiga do Bolsonaro Qualquer ataque que a Globo faça ao Bolsonaro Será um ataque sem tanta credibilidade Se a Globo começar a atacar o Bolsonaro como fazer com o PT Até hoje não fizeram Mas se fizer 20% do que eles atacavam o PT com o Bolsonaro Muita gente já fica com a pulga atrás da orelha A Globo é inimiga do Bolsonaro Não vão acreditar Então a Globo ficou numa saia justa A Globo deve dar uma trégua pro Bolsonaro nesse momento Pra piorar Tem a reforma da presidência Deve ser muito difícil pra Globo Atacar o Bolsonaro Quando os dois estão juntos Pra reforma da presidência Os dois representam o mercado financeiro Os dois querem acabar com a aposentadoria do povo Tanto a Globo quanto o Bolsonaro Não dá pra um presidente impopular Com denúncia de corrupção Aprovar uma reforma tão impopular Como a da previdência A reforma da previdência é péssima pro povo Eu vou falar disso num vídeo mais pra frente Mas é péssima E a reforma do Bolsonaro é horrenda É horrível Ele tá... Se o Collor confiscou as poupanças nos anos 90 O Bolsonaro hoje tá confiscando a aposentadoria do povo Ninguém vai se aposentar com salário integral Ninguém Mulheres então Então, pras mulheres piorou 100% Mas vou falar num vídeo mais pra frente O que acontece é que Não dá pra Globo tentar derrubar o Bolsonaro Antes de votar a reforma Então, a reforma será votada lá pra maio Até maio tem uma trégua A Globo pode fazer uma denúncia aqui e ali Pode focar mais no Flávio Bolsonaro No Queiroz Mas dificilmente vai ter Uma denúncia grave e forte da Globo Contra o Bolsonaro Porque a reforma da Previdência Pro mercado financeiro É pra ontem Eles querem essa reforma urgentemente É o mercado financeiro Os grandes bancos Empresas bilionárias Que pagam toda a publicidade pra Globo Você vai na Globo Você só vê empresas grandes São empresas que vão lucrar muito Com a reforma da Previdência E essas mesmas empresas São as que pressionam o Bolsonaro A ser a favor da reforma O Bolsonaro Ele deve estar ganhando muito Pra fazer essa reforma Porque não tem outra justificativa Ninguém é burro De achar que a reforma é necessária Nesses modos que estão fazendo Só se está fazendo assim Porque o mercado financeiro quer Os bancos bilionários querem As mineradoras trilionárias querem As maiores empresas do mundo querem Eles querem que o povo brasileiro Seja escravizado Que ninguém se aposente E a Globo Tá nessa com o Bolsonaro Então é muito difícil pra eles Atacar o Bolsonaro Até que a reforma seja votada Até porque Mesmo se a Globo tentasse Ah, vamos derrubar Vamos derrubar o Bolsonaro Antes da reforma Fica quase impossível Porque um processo de impeachment De derrubar um presidente Mesmo se tivessem provas claras Contra ele Em alguma coisa Demoraria meses E a reforma é pra ontem A reforma é urgente pra eles Eles querem essa reforma Não importa que aconteça Então Vai ter uma trégua Na guerra da Globo Bolsonaro Mas Bolsonaro saiu bem ferido Ele rachou o apoio Do PSL Hoje O ex-presidente do PSL É oposição ao governo Bolsonaro Quem diria Que é o Bebiano E ele tem muita bala na agulha A Globo vai deixar isso Mais pra frente A imprensa Vai deixar isso Mais pra frente E essa trégua na guerra É um problemão pra Globo Porque a Globo Para a guerra contra o Bolsonaro Mas o Bolsonaro Não para a guerra dele Contra a Globo O Bolsonaro não vai parar Um minuto De favorecer a Record A Bandeirantes As outras emissoras Como ele vem fazendo Em entrevistas Em tudo que foi possível Pra ele Porque Esse é o governo dele Essa é a proposta dele A Globo Continua sendo enfraquecida Dia após dia O Bolsonaro Continua usando As redes do WhatsApp dele Pra continuar Difamando a Globo Não que a Globo Não mereça A Globo é golpista Mas ele continua Atacando a Globo Dia após dia E a Globo Tem que dar uma trégua Então A Globo Deu uma pancada Bem forte no Bolsonaro Com o lance do Bebiano Mas Tá sofrendo uma pancada Tão forte quanto É uma guerra em que Os dois Estão se destruindo Afinal A Globo criou um monstro Agora que sofre As consequências O monstro fascista Agora se voltou Contra o Criador Se você quer ajudar De forma bem simples Nessa guerra contra o fascismo Na oposição contra o Bolsonaro Curte esse vídeo Compartilhe se puder E se inscreva no canal Isso já ajuda muito Fortalecendo os canais de esquerda A gente ajuda muito Na guerra contra o fascismo E também contra a própria Globo Contra as reformas E contra tudo de ruim Que a direita tá fazendo no Brasil Obrigado Tchau